A tristeza é um sentimento muito comum entre as pessoas, mas aqui estão versículos para ler quando estiver com muita tristeza no coração. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com o meu cântico lhe darei graças. Esforçai-vos e animai-vos. Não temais nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é o que vai convosco. Não vos deixará nem vos desamparará. Versículos poderosos do livro de Mateus. Mas, quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então, seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Na Bíblia, a educação das crianças é da responsabilidade dos pais. Os pais têm o dever de ensinar seus filhos sobre Deus. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela, venham meus filhos, ouçam-me. Eu ensinarei a vocês o temor do Senhor, a vara da correção da sabedoria, mas a criança entregue a si mesma em vergonha a sua mãe.